Salve meu amigo, você acompanha o Cadastro Sorrax, estamos aqui mais uma vez, hoje vamos rodando um assunto um pouquinho mais sério, eu acho que todos precisam estar atentos, todo mundo que faz campamento em MAP precisa saber, até porque você nunca sabe quando vai encontrar com um animal desse, lembrando que eu não sou especialista, existem canais aí que ensinam melhor do que eu vou falar para vocês, mas eu quero aproveitar o espaço meu aqui, de pessoas que acompanham o meu trabalho, que possam estar se interagindo desse perigo que há também no mato, acampar é bom, é bom, mas nem tudo é mar de rosa, você vai para o mato aí, com criança, com pessoas que não tem conhecimento, pessoas que nem sequer conhecem de perto esse animal às vezes, nem sabem onde ele se esconde, que são as serpentes, eu vou citar aí, cinco, um, dois, três, quatro, cinco, serpentes mais perigosos do Brasil aí, tem mais? Tem mais? Mas eu vou citar cinco, assim que a gente mais encontra em mato, né? A recomendação que eu dou antes de começar esse vídeo é o seguinte, quando você se deparar com qualquer tipo de serpente, jamais, jamais você queira tocar nela, pegar, né? O que deve ser feito para você evitar acidente? Primeiramente, se é caminho, você deixa ela passar, espera ela passar, depois você atravessa, ou se der para desviar, você desvia dessa serpente, dessa cobra aí, você desvia, né? Faz um caminho inverso dela, certo? Se você escolheu um local para acampar, começou a limpar o local e de repente achou uma cobra ali, eu recomendo que você procure outro lugar, né? Assim o pessoal fala que quando tem uma, tem outra, eu não vou dizer, eu não posso falar para você se isso é verdade ou não, Eu nunca, eu já achei enroçada uma aqui, outra ali, né? Se é macho ou fêmea, eu não sei também, porque eu tomo a cola com o casal, sempre anda uma aqui, outra ali, mas vale o alerta, né? Vamos falar da, do jararacuçu, ou jararacuçu, né? Todo mundo sabe aí que é uma cobra extremamente perigosa, né? Que vive nas florestas atlânticas aí, na mata atlântica, né? Ela, ela é um animal aí, de alta periculosidade, né? Se tratando de, da injeção do, inoculado do seu veneno ali, né? Ela solta uma grande quantidade de veneno, libera uma toxina ali, Que essa toxina, ela pode causar na pessoa aí, hemorragia, edema, né? Ela destrói os tecidos da, da, da pessoa ali, né? Então é uma cobra muito perigosa Eu vou deixar aqui uma foto dela aqui, né? Eu vou mostrar aí cinco cobras pra você, pra vocês Então eu vou deixar a foto dela aqui, na sequência Vou falando de outras cobras Mas vocês vão acompanhando aí, quem não conhece Pra pelo menos ter uma noção, né? De que cobras são essas, né? E do perigo que ela pode te causar aí Então, visto a foto aí, né? Pra vocês que nunca viram, né? Que não tem noção Dá aí pra ter uma, mais ou menos, uma noção básica aí, né? De que cobra eu tô falando A Jaracuçu ou Jaracuçu, como queira, né? Acredito eu que deve mudar a sua coloração ali, né? De sua pele De alguma região Não sei, creio eu Que eu já vi Jaracuçu mais escura Jaracuçu mais clara, né? Ou Jaracuçu, né? Eu acho que a semelhança dela é muito parecida com a jararaca ali também, né? Foge um pouco ali Pra mim, na minha Na minha experiência que eu sei aí, mais ou menos A jararaca é a cobra mais Um pouco mais É comprida e um pouco mais fina, né? E já o Jaracuçu é uma cobra É um pouco mais grossa Eu já cheguei a ver, né? Na minha experiência Eu já cheguei a ver quando eu tava roçando Do meu tamanho Com 1,80m por aí Eu tenho 1,76m Mas eu já peguei um pouco mais alto que eu, assim, de pé Pelo rabo Uma cobra grossa, né? Padrão litro que fala aí Que parece um litro, né? Fica presa pra fora Uma cobra bem velha Uma cobra bem adulta, né? Claro que deve ser Vamos agora falar sobre a temida Urutu Cruzeiro É uma cobra aí que Por sinal, se você ver Você vai perceber que é Urutu Por se tratar de ter uma cruz na cabeça, né? Ela tem uma semelhança com uma cruz na cabeça ali Ela é uma cobra que não é muito grande Porém, é uma cobra grossa Mas eu nunca vi um Urutu muito grande Igual um Jaracuçu Segundo o que o pessoal fala também Que ela é uma cobra mais curta, né? Mas porém grossa Ela é de hábito noturno, né? Ela tem uma... Ela é de pouca visão Ela não tem uma... É uma cobra que não tem muita visão Mas porém, não se engane, né? Ela, por ser de hábito noturno Ela tem seu bote certeiro, né? Por mais que ela não enxerga muito bem ali Mas o bote dela é certeiro É... Segundo uma fala aí Quando ela boteia, é... Né? Dificilmente a presa escapar, né? A presa ou alguém aí que fez um livro pisar numa cobra dessa Né? Em... Na Mata Atlântica Mata úmida, quente aí Né? Eu já vi Pelo menos eu vi nesse lugar aí Deve ter outras regiões mais secas Não sei Também Né? Eu tô falando de... Aqui do sul a sudeste Isso aí eu sei que tem Porque eu já vi Né? Isso é um relato meu No de mais lugares aí Sei que eu não sei Vou dizer pra vocês se tem Mas com certeza deve ter Né? Cobra não é por tudo quanto é campo Ela é... Ela é uma cobra aí Né? Que... Ela tem um... O seu veneno é... Perigoso Perigoso, né? É... Causa hemorragia Vômito Tontura Né? Caso a pessoa venha Acontecer algum acidente no mato aí É aquilo que eu recomendo Né? Se tiver mais pessoas Deixa uma pessoa ali Pra recolher as coisas Você Tenta pegar o carro ali com alguém Né? E vai procurar um socorro Tenta evitar Não ir sozinho A não ser que esteja sozinho Porque aí não tem como Né? Aí se tiver em três pessoas Deixa uma recolher as coisas Enquanto você Vai procurar socorro Depois volta Vê as suas coisas Né? Isso aí não é uma coisa que é É... Prioridade Prioridade é a vida da pessoa É... Eu já vi Pessoas ser picada por urutu E também não resistir Né? E infelizmente Pessoas roçando Em beira de lenha Né? Foi tirar lenha ali Com a mão Não sei E foi picado E enfim O resultado não foi bom não Sobre pessoas que Sobre pessoas que Foi picado Que somente foi picado E sobreviveu Também não tem esse relato Eu tenho relato De pessoas que Faleceram com a picada Dessa cobra aí Então eu vou deixar a foto dela Aqui pra vocês verem também Né? Pra aqueles que não conhecem Terem uma pequena noção aí Esse vídeo eu vou dividir Em duas partes Porque vai ficar muito comprido Se for falar de cobra aqui Né? Então eu espero que vocês tenham gostado Dessa primeira parte do vídeo aí Quem não é inscrito no canal Se inscreve Deixa um like Pra fortalecer o canal Né? Se quiser compartilhar o vídeo aí Sei que muitos vão me criticar Né? Eu não tenho um estudo profundo Sobre essas cobras Eu falei um básico Sobre acampamento e cobra Né? Eu quero passar pra vocês isso aí Pra depois não estar No comentário aqui falando Que não é isso Não é aquilo Tudo bem Eu aceito também Coisas que eu não falei Que eu não soube falar Vocês podem corrigir aí Mas é apenas um básico Que eu sei E é uma experiência própria Minha no mato Que eu já vi Né? No local E mais uma recomendação Pra vocês terem Devido cuidado aí Valeu então meus amigos Então Até a próxima